E olha, a lei que institui o auxílio gás dos brasileiros foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor será correspondente à metade da média nacional do botijão. Com o programa, cada família vai receber a cada dois meses pelo menos 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O auxílio será pago de preferência à mulher responsável pela família. O Vale Gás dos brasileiros é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda mensal por integrante menor ou igual a meio salário mínimo. Também terá direito ao benefício a família que tenha entre seus integrantes quem receba o Benefício de Prestação Continuada, BPC. Os pagamentos ainda não têm data para começar.